Pra você que tá sonhando aí em ter uma chacrazinha pra passar seu final de semana Tô aqui com uma chacra disponível pra venda, com parcelamento em até 48 meses Detalhe, sem juros Então se você tá querendo aí construir a sua área de lazer pra final de semana E não tinha achado a oportunidade, vim pra te falar que a oportunidade chegou Parcelainha em até 48 meses, sem juros, parcela bem baratinha